Mas também temos nomes, é muito importante no cálculo, no desenvolvimento de equações diferenciais estocásticas, no cálculo estocástico. O cálculo estocástico, de forma interessante, é algo totalmente recente. Quando você estuda pela primeira vez cálculos estocásticos, você tem a ideia de que é uma coisa mais antiga. Mas na verdade é uma coisa mais recente. Um dos primeiros passos interessante foi feito por Robert Brown, que é conhecido na medicina. Se não me engano, o Robert Brown foi responsável por descobrir que algônimos vivos são divididos em células, em pás. Se você encontra, por exemplo, tem um filme que se chama As Grandes Descobertas da Ciência, tem um sobre medicina, e o Robert Brown aparece como um dos grandes, ele era um grande contribuição para a medicina. Mas também, no que não estou reconhecido, ele deu uma grande contribuição para a área de matemática aplicada, que é a cálculo estocástico. Então, ou seja, Brown observou no microscópio que certas partículas colocadas em gotas de água, ou seja, uma coisa bem pequena, ou seja, em gotas de água, você coloca partículas, essas partículas começam a dançar do nada. Como eram sêmenes de plantas, ele era pólenes, ele pensou que possivelmente os pólenes poderiam estar vivos. Depois, outros pensaram que poderia ser processos de evaporação, e não houve nenhuma resposta. Até que Einstein usou esse resultado para basear na sua tese de doutorado, depois em um dos seus artigos, que é conhecido como 5 Artigos Miraculosos do Einstein, que é publicado em 2005, todos eles, e esses artigos são considerados como artigos que mudaram a forma como nós pensamos atualmente. Mas antes do Einstein, Louise Bachelier tinha trabalhado em uma tese de doutorado também, sobre teorias de especulação, mas, do meu ponto de vista, eu considero Einstein como fundador do cálculo estocástico, porque Bachelier não estava interessado em uma explicação física, estava mais interessado em uma aplicação econômica. Mas existem controvérsias, na literatura você encontra, como sempre, briga em quem inventou o que, mas independentemente do cálculo estocástico, da equação adversária estocástica, existem e funcionam, independentemente de quem inventou, de quem deu o primeiro passo. Muito próximo do Einstein, Smolhovski, 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 Smolhovski inventou, Maria Evolhovski inventou algumas técnicas que foram um pouco diferentes das técnicas do Einstein. Na verdade, não existem, pelo menos, escritos de que Einstein estava sem o trabalho de Smolhovski, que, na verdade, é um polaco, um cientista polonês, e é um cientista, na época, ainda trabalhando na Alemanha.